Música Olá Piracicaba, olá região, estamos dando início a mais um programa Piracicaba em destaque. Hoje, TV ACIP, a partir de agora o TV ACIP fazendo uma cobertura especial aqui no Engenho Central sobre a décima amostra do Sintec, Sintec que envolve todo o setor sucro-alcooleiro se despontando dentro do estado de São Paulo com uma amostra de suma importância. E a ACIP é uma das organizadoras, junta com outras entidades aqui. Música E para abrirmos o programa o deputado estadual Roberto Moraes, que vai também estar discorrendo um pouco sobre esse assunto, muito importante. Ele que acompanha de perto também o setor sucro-alcooleiro e acompanha o Sintec já, acho que desde a primeira edição, né deputado? É verdade, Sérgio, estão 10 anos já participando ativamente. Acho que um ou outro ano que eu não consegui vir, que não coincidiu ser a abertura na segunda-feira. E terça, quarta e quinta e sexta durante o dia, estou na Assembleia, só a segunda que eu fico aqui em Piracicaba. Mas, independente de vir na abertura ou não, sempre passei pela feira, vim visitar. E é importante, parabéns ao VASSO, parabéns às entidades envolvidas, a CIP, CIMESP, a Copacana, parabéns ao SIESP, enfim, todas as entidades envolvidas na organização dessa décima edição do Sintec, que a cada ano que passa realmente tem uma proporção maior. Como a gente percebe aí, foram vários os debates, o ex-governador Serra, o Jorge Averso, o prefeito, todo mundo fez um comentário aqui. O setor sucro-alcooleira passa por um momento difícil, né deputado? Eu gostaria que você fizesse uma análise também, dentro da sua legislatura, o que você acompanha dentro do Palácio lá, a respeito desse setor? Olha, na verdade, a gente tem feito gestões junto ao setor, junto à Única. Eu nasci no meio da cana, nasci em Recreio, bairro de Recreio, sustentado ali, município de Charqueada, sustentado ali por usinas, na época tinha Tamandupá, agora só ficou a Cozão, hoje Raizem. Mas a gente acompanha de perto e entende o que é os problemas hoje que vivem esse setor. Você vê esse mês de junho, eu estava conversando com o presidente da Copacana, o Bordoleto, praticamente 70% do período foi de chuva. É um período anormal de chuva no mês de junho. Isso acaba atrasando e muito a nossa safra. Então, há um prejuízo muito grande para o setor. E outros problemas que vêm, não do governo estadual, mas do próprio governo federal. O governador Serra foi muito feliz na sua abordagem que ele fez aqui no Sintec. Aquilo que é possível fazer a nível de Estado, a gente tem feito. Mas essa legislação que engloba o setor Calavera, realmente é uma legislação hoje muito mais ligada ao próprio governo federal. A gente percebe agora uma análise do governo federal também, que o país infelizmente acabou patinando. São 40 anos já de pró-álcool. Tivemos aqui, na vizinha cidade de Rio Claro, aquele empresário que era da Gurgel, que teve o primeiro carro elétrico. Sobre energia limpa, quer dizer, nós podemos estar muito mais adiantados, né? Já com uma economia autossustentável dentro desse setor. Poderíamos, sim. Poderíamos estar muito mais avançado. Então, infelizmente, nós não estamos e o setor sofre. Sofre o setor canadeiro, sofre o setor de máquina, setor de produção e acaba trazendo problemas na geração de empregos. E sobre a CIP, nós estamos aqui no TVA CIP, essa entidade também que está sempre apoiando, é uma das organizadoras, deputado. Eu tenho pautado o meu trabalho como parlamentar dentro da CIP. Eu vou lá ouvir o presidente, ouvir a diretoria, agora cumprimentando o Jorginho que está deixando a presidência, o Ângelo Frias que assume a presidente da CIP, mas é uma continuidade do trabalho. A CIP é a grande parceira da cidade. É de lá que surgem as grandes ideias. A CIP apoia as grandes ideias. Você vê a questão do aglomerado urbano. Surgiu, nasceu em 2004 dentro da CIP. Hoje já é uma realidade. Então, a CIP tem sido realmente a grande parceira. Eu tenho certeza que o Ângelo vai dar sequência no trabalho do Jorge, que deu sequência no trabalho dos outros presidentes, do Godói, do Scalos, enfim, aquela sequência de trabalho. E esse aglomerado hoje passa a ser Pirascaba Sede, numa região com quase um milhão e meio de pessoas envolvidas nessas cidades. Você vê a importância de Pirascaba, como foi. E a gente pegou isso como bandeira nossa nesse quarto mandato enquanto deputado. Conversei com o deputado estadual Roberto Moraes. Roberto, prazer em revê-lo aqui no TVS. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo carinho. Bem, prestigiando essa amostra aqui de tecnologia no Engenho Central, o Sintec, o ex-governador do Estado de São Paulo, José Serra, ele que vai dar uma palestra daqui a pouquinho também, falando a respeito da economia local, que é muito forte em relação ao biocombustível, a bioenergia e a energia limpa, que o governador é um dos grandes defensores. É um prazer recebê-lo aqui, viu, José Serra? Muito obrigado. O prazer é meu. Esta é uma região que progride muito. É uma região bem administrada, tem boas prefeituras, tem o apoio do Estado, muito forte, do governo do Estado, e engloba duas atividades que são essenciais na economia brasileira. A produção de equipamentos, máquinas, e a produção do açúcar e da cana, da cana e do etanol, o setor sucro-alcooleiro, que são dois setores que vêm atravessando problemas, vêm sofrendo no nosso país. Quando, antes do pré-sal, o etanol era a menina dos olhos da política do governo federal, pelo menos no discurso, falava-se muito. Depois veio o pré-sal e se ignorou. O etanol ficou sem políticas nacionais, perdendo competitividade, teve problemas financeiros, teve problemas climáticos, e tem uma política, inclusive tributária, que diminui a sua competitividade em relação à gasolina. Nós temos o risco de perder um grande cacife que o Brasil acumulou nesse período, que é de ter metade do seu combustível de automóveis menos poluente, mais benigno. Essa é uma conquista que não pode ser perdida. Sem dizer, tem que se avançar. E sem dizer, governador, que o país investiu por mais de 40 anos nessa tecnologia, que está correndo o risco de ser perdido. Nós temos domínio dessa tecnologia. Eu conversava há pouco com o presidente do Instituto Agronômico de Campinas, que era presidente quando eu era governador também. Eles acabaram de vender tecnologia para o México. Porque nós dominamos isso. Mas temos uma capacidade empresarial de primeira. Temos capacitação técnica. Temos o governo do estado investindo, inclusive, em pesquisas na área de equipamentos, na área da alcoquímica, junto com o setor. Tem uma boa rede de estradas, de transportes. Enfim, é uma vantagem comparativa que não deve ser perdida. Por outro lado, aí entra a questão dos equipamentos, de máquinas, muito prejudicados pela política de câmbio do governo federal. E também todos esses dois setores, todos os outros, prejudicados pelas deficiências de infraestrutura federal. Em São Paulo tem uma excelente infraestrutura feita pelo estado, mas isso não resolve a questão nacional do atraso nos investimentos, do preço elevadíssimo da energia elétrica por causa de impostos. Coisas do gás também, coisas que tiram a competitividade de nossa economia e prejudicam os seus setores mais dinâmicos. Agora, sobre essa região, Piracicaba, nós estamos falando aqui para uma região bastante extensa, principalmente agora no momento que Piracicaba passa a ser parte de um conglomerado urbano, sendo sede de 22 municípios. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância de Piracicaba, dessa região, nesse setor sucro-alcooleiro. É enorme. Piracicaba, desde logo, abriga uma faculdade que é histórica no Brasil, que fez grande parte da nossa agricultura, da tecnologia, que é a Exalc, a Luiz de Queiroz. Ela tem tradição nisso. Piracicaba decolou. Eu me lembro quando eu era líder estudantil, há muito tempo. Eu vinha muito a Piracicaba fazer política de movimento estudantil. Era uma cidade gostosa. Você foi presidente da UNE, é isso? Da UE e da UNE, da União Estadual dos Estudantes e da UNE. Era uma cidade gostosa, mas pequena, bem arrumada. E hoje tornou-se uma metrópole. E, mais ainda, uma metrópole com boas condições de vida. Não teve os infortúnios que têm as cidades já maiores. Isso tem sido evitado porque tem tido a sorte de ter boas administrações nos últimos anos. E um apoio forte do governo do Estado. Nós apoiamos muito aqui. Escola técnica, faculdade de tecnologia, incentivos para atrair, inclusive, na produção da área de veículos. E Piracicaba tem um papel importantíssimo em São Paulo. Ela e a sua região, que é uma região rica. É uma região que, poderia se dizer, tem um nível de desenvolvimento semelhante ao do interior europeu. Se o Brasil inteiro fosse assim, nós estaríamos no clube dos... Muito bem, governador. Está certo. Então, agora, nós não podemos, no Brasil, nivelar por baixo. Que é um pouco a tentação que existe. Nivelar por baixo, não. Temos que nivelar o Brasil ao que tem de mais avançado, e não o contrário. E essa região é das mais avançadas. Conversei com o ex-governador do Estado de São Paulo, José Serra. Muito obrigado pelas informações. Um forte abraço. Eu que agradeço, viu, a oportunidade. Obrigado. Pelo nosso lado agora, o presidente da CIP, dando maiores informações aqui nesse décimo Sintec. A CIP, que também é uma das grandes organizadoras do Sintec, nesse décimo ano. E sempre com grande sucesso, hoje tivemos aqui a presença do ex-governador José Serra, também fazendo uma palestra sobre economia global. E o Jorge, que vai dar a sua opinião também aqui ao TVA CIP, a respeito desse décimo Sintec. Ele que foi uma das pessoas que fez a abertura desse simpósio. Jorge, antes de mais nada, parabéns por mais um Sintec e também para as outras entidades que estão envolvidas nesse processo todo. Exatamente, César. Mais uma vez conversando, você apoiando as ações da cidade. E o décimo Sintec, essa décima edição do Sintec, parece que começou ontem. Eu lembro há muito pouco tempo atrás, 11 anos atrás, nós aí das entidades conversando que Piracicaba precisava se consolidar como a sede do setor sul-cocoleiro. Naquela época, a situação não estava tão boa no setor sul-cocoleiro como não está hoje. Hoje o setor sul-cocoleiro vem sofrendo pressões muito fortes, principalmente tributárias, principalmente do lado de impostos abusivos, vamos chamar até de abusivos, esses impostos sendo cobrados. E aí com o subsídio da gasolina, fazendo com que a diferença do álcool e a gasolina, ela fique muito apertada, não deixando o setor ter recursos para investimentos. Então isso é muito preocupante. O Brasil, principalmente a nossa região, tem um grande investimento no setor sul-cocoleiro. O etanol para a nossa região é de suma importante para o desenvolvimento. Nós temos uma grande parte da nossa economia ligada ao etanol, não só a Piracicaba e a região, mas o Brasil como um todo tem o etanol como uma coisa nossa. Uma coisa nossa, uma energia, uma energia verde, uma energia que limpa, exatamente, uma energia limpa. E aí o Brasil dando todo o apoio ao petróleo, esquecendo de um produto genuinamente brasileiro e fazendo com que isso, correndo o risco do nosso álcool, do nosso etanol, é passar por maus momentos, César. Você viu aí na abertura as pessoas falando e esse Sintec 2012 deve debater muito esse assunto. Esse assunto também é muito discutido. Inclusive o Sintec, no último dia, lançará uma carta, a Carta de Piracicaba. Essa carta vai ser, além de publicada nos jornais de Piracicaba e do Brasil, também sendo... Escrita pelas entidades envolvidas, Jorge? Exatamente. Em defesa do setor sul-cocoleiro. Exatamente. É um protocolo, é uma carta, é um documento que vai ser enviado aos governantes estaduais, federais, as pessoas envolvidas. A gente está até falando assim, a voz, o Sintec tem que ter voz, o Sintec tem que criar aquela voz, tem que ter as pessoas, principalmente os governantes, tem que ouvir o que essa carta vai dizer, porque essa carta é a salvação, vamos chamar até da salvação do etanol no Brasil. É praticamente um protesto, então, essa carta. Ela não é um protesto, são reivindicações para que o setor tenha condições de investir em tecnologia e ser competitivo, inclusive ser um produto que, como o mundo acha que vai ser, que o etanol é a grande sacada do mundo no setor de combustível, no setor de combustível verde, no setor do meio ambiente. Mas só o Brasil não está vendo isso. O mundo está vendo que o Brasil é a grande salvação com o etanol e os governantes brasileiros não estão enxergando isso, fazendo com que o setor está passando por grandes dificuldades. Agora, falando nessa região nossa, economicamente falando, 22 municípios agora, Piracicaba como sede do conglomerado. A importância da cidade, a importância dessa economia que é embasada no setor canaveiro, né, Jorge? No setor sucro-alcooleiro. É importante também, estamos falando em emprego, em renda, porque tudo isso acaba mexendo com a nossa economia local aqui dessa região, né, Jorge? Fortemente, fortemente. Isso é desde a cana até a indústria metal-mecânica, até nós consumidores. Então, você pega uma cadeia, é uma cadeia toda. E essa cidade do nosso conglomerado urbano, que você foi muito feliz em falar, nós, Piracicaba, somos protagonistas desse conglomerado. Piracicaba é a sede desse conglomerado. Piracicaba, o que é esse conglomerado, né? As pessoas ainda estão perdidas. O que é esse conglomerado? Esse conglomerado nada mais é que uma região metropolitana. Como tem região metropolitana de Campinas, como tem região metropolitana de São Paulo, como tem a Baixada Santista, agora nós temos o governo estadual, mais quatro regiões que estão chamando de aglomerado urbano, e que não deixa de ser uma espécie de região metropolitana. Piracicaba sendo sede. Agora, o mais importante é que nós estávamos conversando com o deputado Roberto Moraes, que isso também foi uma ação que começou na CIP. Começaram as primeiras discussões lá, foi citado aqui pelo deputado. É, exatamente. O deputado sempre fala isso nas suas falas, ele fica muito grato a ele. Todas as discussões, todas as audiências públicas foram feitas dentro da entidade. Então, assim, o deputado Roberto Moraes, ele foi com a sua proposta lá no governo estadual, lá desde 2003 ou 2004, ele protocolou esse pedido desse aglomerado, e isso foi acontecendo, foi acontecendo, e os debates nesse último ano de 2011 e 2012 foram feitos dentro da nossa entidade. Isso a gente fica muito feliz, e hoje estaremos juntos com o deputado Roberto Moraes, com o prefeito Barja Negri, lá no Palácio dos Bandeirantes, assinando o aglomerado urbano. Isso também, para a cidade, é muito bom. E nós, Piracicabanos, entidades, sociedade civil organizada, o poder público, os poderes constituídos, inclusive a população, tem que pensar agora regionalmente. Hoje nós somos sede de um aglomerado, de um conglomerado urbano, com quase um milhão e meio, um milhão e trezentos mil pessoas, exatamente, e com 22 cidades, como você disse. Então, é super importante, nós vamos ter que pensar nisso, e pensar muito forte nisso, porque todas as políticas públicas vão pensar nisso. Então, todos os investimentos públicos e privados vão pensar não só em uma cidade, mas sim em um aglomerado e em uma região. Para encerrarmos aqui, Jorge, uma análise sua do Sintec, que nem agora palestras estão acontecendo. A gente percebe altíssima tecnologia sendo discutida aqui e transmitida a outras empresas. Muitas vezes tem um pesquisador aí, um pesquisador de renome internacional, que vem até aqui passar o seu conhecimento para as empresas do setor. E aí são vários dias, várias palestras, vários horários dedicados a essa alta tecnologia discutida aqui no Engenho Central. Mais de 30 palestras, empresas do setor, discutindo muita tecnologia. Nós temos a feira, nós temos o simpósito, nós temos discussões muito importantes para o setor. Com certeza o Sintec está fazendo a sua parte e muito bem feita há 10 anos. O que nós precisamos agora é que os governantes desse país também façam a sua parte para o etanol, para a nossa energia verde, seja um grande sucesso. E além de economicamente ajudar a nossa região, ela também fazer um grande papel no mundo, levando o meio ambiente em primeiro lugar. Não adianta a gente ficar discutindo o meio ambiente, o governo federal com uma coisa ou outra lá, sendo que nós temos uma grande solução para o meio ambiente, que é a nossa energia verde e isso não tem dado a relevância que merece. Então, eu acho que esse vai ser o principal papel do Sintec e é exatamente isso, a relevância do papel do etanol para o mundo. Conversei com o presidente da CIP, Jorge Aversa Júnior, uma das entidades organizadoras e também criadoras do Sintec. Jorge, obrigado pelas informações, um forte abraço, prazer em revê-lo aqui no TVACIP. Muito obrigado, obrigado. Bem, meus amigos do TVACIP, nós estamos encerrando essa matéria especial aqui no Engenho Central, nesse décimo Sintec. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais empresas que estão expondo aqui nesse décimo Sintec. Tchau. 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 Tchau.